Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Gloriosa as forças da Deusa Lilith, assim há de ser em todo o seu poder e glória, assim sempre há de ser, em toda a sua força, em toda a sua energia, nas forças do seu poder, na força das suas energias, na força dessa conjuração, dentro dessa energia do amor, esteja agora sempre ao meu lado, para que realize os meus pedidos, desse dia, nessa força das três horas, para que venham as suas energias, e todas as suas forças, e todas as suas glórias, pessoas, para que venham as suas luzes, para que me cubra, e me defenda, por todo o mal. E te peço, ó poderosa Deusa Lilith, dentro das forças dos seus anjos, sempre cubra a minha energia, eu, de cada pessoa. Ó poderosa as forças da Deusa Lilith, com as suas energias e todo o seu poder e glória, Que essa energia se faça hoje, sempre presente, através dessa poderosa hora, das três horas da madrugada. Firme os seus anjos, firme os seus poderes, para que essa energia esteja sempre forte e poderosa, nas forças da Deusa Lilith. Que Satanás e Lúcifer estejam sempre em minha companhia, para que realize os meus pedidos de agora em diante. Ó poderosa força da Deusa Lilith, consagre essa energia e todo o seu poder, para que essa energia esteja sempre canalizada, no amor e na paz, para que essa energia esteja sempre ao meu lado. Ó poderosa Deusa Lilith, me traga o meu amado, nome da pessoa amada. Assim se faça, assim há de ser, em todo o seu poder e glória, em todos os seus encantos. Ó Deusa Lilith, consagre essa energia e este poder, para que venhas sem demora para mim. Ó poderosas forças do seu poder, ó gloriosa energia dos seus poderes. Faça, nesse momento, nessa madrugada das três horas, para que essa energia esteja sempre em mim, o tempo todo. Para que eu conceda todas as energias e realize os meus pedidos, nessa noite. Assim se faça para sempre, em todo o seu poder e glória, salve a Deusa Lilith, salve os seus poderes e salve as suas glórias. Que as energias de vós estejam sempre ao meu lado, de dia e de noite, para que essa energia agora, nesse momento, das três horas da madrugada, faça a minha vontade. Diga o seu nome. Poderosas forças da Deusa Lilith, com amor e desejos, energias para que o meu amado venha, nome da pessoa amada. Para que esta energia do amor se faça agora, e todo o seu império, na força do amor, venha as energias do amor, para que os portais das três horas da madrugada, estejam sempre abertos para mim. Para que se aproxime as suas energias, para que as energias da sua força, estejam agora sempre ao meu lado. Ó poderosas forças do amor, na paz do universo, a energia do universo, cubra o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças do amor, me traga a ele agora, nesse momento, através das três horas da madrugada. Faça ele ver que ele me ama, para que não tenha mais forças para se afastar de mim. Faça ele se aproximar do meu lado. Seja agora, nesse momento, nas forças do olhado, nas energias do poder, das três horas, ó Senhora, Deusa Lilithi, Deusa do amor e da paixão. Aonde é o seu poder, que é dentro também, às três horas da madrugada. Para que venha e sempre me assuma, faça voltar o meu amor. Quando era antes, quando nós se conhecemos, faça abrir os caminhos da mente dele, para o amor. Estremeça toda a sua estrutura, abale a sua alma e dê coragem, para que ele venha atrás de mim, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilithi, faça esta poderosa força, para que transforme agora e me traga, nome da pessoa amada. Venha, ó Senhora, Deusa Lilithi, venha com o seu poder, assim eu te peço. Que me traga nesse momento, nome da pessoa amada. Para que nunca me deixe, sinta minha saudade, faça permanecer essa energia, esta força que me traga agora de rastro. Apaixonado, com muito amor, nome da pessoa amada. Para que dentro das suas forças e dentro das suas energias, esteja agora estabelecido este poder do amor. Em você, nome da pessoa amada. Poderosa luz do amor, a energia sincera, da fé realizante, aonde eu tenho esta fé e creio em seu poder, no amor. Seja, agora, firmado e cruzado, a pessoa que o amo, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilithi, tenha compaixão de mim, pelas forças de vós, veja ao meu lado e faça este trabalho no amor e faça ele vir agora, nome da pessoa amada. Glória, 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 ó Senhora, Deusa Lilithi. Para que essa energia esteja agora e sempre, em meu caminho, esteja fazendo a minha felicidade. para que essa energia seja estabelecida sempre no amor, para que me mostre em sonhos a revelação que vai acontecer, me mostre ó Deusa Lilith, abra essa energia, abra essas forças para que dentro dos meus sonhos eu sonhe com ele, para que essa energia através também do meu anjo da guarda esteja trazendo o meu amado, seja a sua força, trabalhe no mundo espiritual para que essa energia se faça agora nesse momento e traga ele para ficar juntinho de mim, nome da pessoa amada. Nessa energia faz agora meu amor, se apaixonar por mim, seja agora, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, eu prometo nesse momento sempre divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra em forma de agradecimento. Assim como eu vou divulgando esta oração, eu terei toda certeza que vós vai me dar o meu amado, e só assim que vós pode me dar. Eu divulgando sempre a oração para que essa energia todas as pessoas conheçam você, cada vez mais, e a sua força vai ficar cada vez mais poderosas. Ó poderosa energia das forças da Deusa Lilith, vós com seus poderes, tudo vós pode, e sei que ele vai vir agora. Que as energias do seu poder esteja agora a despertar nesse momento, e seja mais rápido possível, para que me traga agora nesse momento, a pessoa que eu quero, a pessoa que eu quero, a pessoa que eu amo, e vós vai pegar pelas suas mãos e trazer até a minha casa. Nome da pessoa amada. Me faça essa felicidade vibrar cada vez mais ao meu lado, faça ele ser, desde agora, o meu homem, nome da pessoa amada. Eu tenho toda certeza que vós, Deusa Lilith, vai trazer em meus braços agora, nome da pessoa amada. E sei que ele vai ter de ficar sempre ao meu lado. Assim eu quero, assim é o meu desejo. Ó poderosa Deusa Lilith, senhora dos caminhos do amor, faça vir agora para mim, nesse momento, do jeito que eu quero, e do jeito que vós tenho certeza que vai trazer para mim. Ó poderosa Deusa Lilith, me abençoe os meus caminhos, me traga essa energia, essa benção, este milagre em minha vida. Assim vós é poderosa e forte, eu sempre estarei divulgando a sua oração aos quatro cantos dessa terra. E vós, com toda certeza, quanto mais eu divulgar, eu terei o meu amado, com toda certeza. Assim eu desejo e ponho aos seus pés de joelho, para que, dentro dessa energia, a implorar, o seu amor, para que essa energia vós olhe para mim e me traga a pessoa que eu amo. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia do poder, das glórias da magia poderosa, para que cubra por inteiro o corpo, nome da pessoa amada. Para que essa energia do amor, ó Senhora Toda Poderosa, a Deusa Lilith, assim consagre no amor o meu homem, nome da pessoa amada. E nas forças da Deusa Lilith, nas energias do amor, nas forças que vós têm através dos seus anjos. E sei que vós está agora, nesse momento, firmando e cruzando, para que essa energia, com toda certeza, vai se realizar, através do amor que eu tenho, por o meu amado. Nome da pessoa amada. Nesse momento de fé, nessa energia, nessa força, a Deusa Lilith desce a terra, para consagrar e realizar os pedidos. Assim sempre há de ser, assim eu profetizo, através das suas forças, através do seu poder e através da minha fé. Assim sempre há de ser. Eu creio e tenho fé. Assim vai se realizar. Todas as orações que estão, em qualquer lugar, a orar pelo amor de uma pessoa que volte, tem, nesse momento, ser consagrada na fé. Uma fé realizante e poderosa, para que essa energia vá em sua direção. E todas as orações, também é muito importante, para que ponha lá, nos comentários, eu ativo esta oração. Todas as orações, é importante que faça isso. Ó poderosas energias do seu poder, que as energias do seu poder, ó Deusa Lilith, assim consagre estas poderosas forças do amor, para que, dentro dessa poderosa energia, esteja agora, a se firmar, cada vez mais, esta força, este brilho que vós tem. Ó gloriosas forças do amor, esteja sempre ao meu lado, de dia e de noite, que assim se firme, cada vez mais, assim há de ser, em todo o seu poder e glória. Salve a Deusa Lilith, salve os seus poderes e suas glórias, salve as suas forças. Nesse momento de oração, eu fecho meus olhos e mentalizo o meu amado. Fazer a sua mentalização. Ó poderosa energia da Deusa Lilith, para que as energias transformem naquilo que eu quero e desejo. Só vós pode cumprir esta energia no amor. Só vós tem poder, através dos seus anjos. Esteja sempre em sua volta a fazer o que eu determino dentro da energia do amor. E me traga agora, nesse momento, o meu amado. Nome da pessoa amada. E nas forças da Deusa Lilith, eu sei que vós vai me obedecer nesse momento, e que as energias do seu poder já estão em sua casa. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia da Deusa Lilith, para que as energias sempre cubra com toda a força do seu poder, através das suas almas poderosas no amor. Para que as energias das almas do campo santo, esteja agora a rodear e trazer o meu amado. Nome da pessoa amada. Ó Senhora, Deusa Lilith, eu te peço, dentro desta consagração das três horas da madrugada, me realize os meus desejos para mim. Assim o entrego a vós, ó amada e poderosa, o meu amor. Nome da pessoa amada. Para que esteja, neste momento, ao meu lado, que fortaleça esta energia, este poder. Para que toque nesta energia, para que esta energia do amor esteja agora sempre forte e poderosa. Nome da pessoa amada. E com o poder da sua força do amor, e com o poder da sua glória, da sua luz, e da sua magia, e da sua energia, para que venha sempre até a mim. Diga o seu nome. Assim eu te invoco. A sua poderosa força, e todos os seus mistérios, e toda a sua glória, e na sua energia, que através da força da minha fé, e do amor, que vós tem, a energia da alta magia do amor. Faça este desejo ser realidade, neste momento. Para que dentro deste trabalho, na linha do amor, da força de vós, ó Deusa Lilith, faça que lhe venha agora, nome da pessoa amada. Venha da onde esteja, seja agora, ó poderosa Deusa Lilith, vós é poder e glória e força, e tudo pode nessa vida. Lance as suas energias sobre o meu amado, o meu amor, que eu quero tanto que esteja ao meu lado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da voz, ó poderosa força da mente, da energia purificante no amor, que esteja agora, sempre a trabalhar por mim. Que essa energia se consagre, que essa energia seja tão poderosa, para que se lance esta energia sobre todos, nesse momento. E para que todos sejam realizados no amor. E que essa energia esteja agora, das três horas da madrugada, para que seja confirmado para todos, nesse momento. Através da Deusa Lilith, que assim seja, assim sempre serás, em todo o seu poder e glória. Salve Deusa Lilith, salve os seus poderes, salve as suas energias, salve as suas forças e salve a sua glória. Que as energias do seu poder, seja agora e sempre, para todos sempre, assim se faça, assim seja. Amém.